Fala Henry, estou aqui para te mandar um abraço, estou aqui com a sua mãe, estava tremendo aqui, abraço para quando você está, tchau tchau. Fala Henry, estou aqui na hora do RG, espera aí, os caras tiraram o RG, moça, botado. Lembrando, ontem saímos, fomos ao jogo do Flamengo, foi passando a Anitta, aí eu fui descansar, porque tinha um compromisso cedo, eles seguiram, só que eu obriguei todo mundo a vir comigo, aí dá uma olhada na carinha de cada um, Esse é um, esse aqui é outro, esse aqui e esse. Ô Léo, cadê a cueca Léo? Mostra a cueca, vamos comprar a cueca.